E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Me seguir lá no Instagram, arroba TV Borges, tem conteúdo diário sobre moda, tem muita coisa legal saindo por lá, então se você ainda não me segue, me siga. E se inscrever aqui pra gente bater essa meta de 100k o quanto antes. Então bora falar desses rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um Jordan 3 Retro, que foi lançado há muito tempo atrás, fazia parte do Fear Pack, que era o Jordan 3, Jordan 4 e Jordan 5, se eu não estou enganado. E agora eles vão relançar o Jordan 3, que tá programado pro dia 25 de novembro. É um pack que fez muito sucesso quando foi lançado. E é muito legal ver a Jordan trazendo esses modelos mais antigos, né? Essas colaborações, colaborações não, né? Esses packs mais antigos que foram lançados há muito tempo atrás. Provavelmente quem tem ainda esse pack já tá prestes a hidrolisar, então bem interessante a volta. Ainda sem confirmações sobre a chegada aqui no Brasil, mas a Jordan costuma trazer grande maioria de seus lançamentos aqui pro Brasil, então acredito que esse também deva desembarcar por aqui. E continuando falando de Jordan 3, pro dia 29 de julho, mês que vem, né? Teremos o Jordan 3 Palomino, que tá sensacional. Saindo um pouco do couro, né? Trazendo um suede, o tom de cores tá bem interessante, tá bem bonito esse modelo, tá bem bonito essa CW. E assim que tiver mais informações sobre o seu lançamento, eu informo vocês. E para o dia 1º de julho, teremos o lançamento do Adifon Climacool, que tá sensacional. Eu achei muito style, até mais legal do que o Adifon normal. Parece que é até um pouco mais confortável, né? Eu não tenho nenhum Adifon pra falar como é o conforto dele, mas me parece ser um tênis bem confortável. E essa versão Climacool parece que está ainda mais confortável. Vamos torcer pra que a Adidas traga esse modelo pra cá, se não na data mundial, né? Como eu disse, dia 1º de julho, que traga posteriormente. Mas tomara que venha, porque tá bem interessante. E a New Balance divulgou uma nova CW do 580 Summer Pink, agora, né? Lá no hemisfério norte. Começou o verão, né? Pra gente, começou o inverno, pra eles, começou o verão. Então, a gente vai ver bastante tênis nessa temática. Verão, cores claras, cores mais vibrantes. E esse New Balance segue exatamente esse caminho. E vamos combinar, né? Essa combinação de cores tá muito, muito, muito bonito. E o Action Bronson, que já colaborou com a New Balance, Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas a ser visto usando o New Balance 990 V6. Vai lançar uma nova CW em colaboração com a marca Lapis Azuli. Tá muito bonito. Eu quero muito um V6. Eu achei muito estar de silhueta. E essa CW, essa colaboração, tá programada pra ser lançada agora, dia 30 de junho. Tá muito próximo o seu lançamento. Essa, eu já acredito que é mais difícil de chegar aqui no Brasil. E semana passada, a gente teve o Paris Fashion Week. E ele apareceu usando uma nova CW do 1906R. Que, supostamente, vai ser uma próxima colaboração dele com a marca. Mas aí, eu disse suposta por quê? Porque o Saler Benberry, também no Fashion Week, também foi visto usando uma nova CW do 1906R. Que parece bastante essa do Bronson, né? Acho que tem algumas diferenças, mas olhando rápido ali, as fotos não são tão boas assim também. Parece que é bem parecido. Pode ser que seja o mesmo tênis. Pode ser que faça parte de um pack. Enfim, vamos aguardar novas informações da marca. Mas o V6 já tá confirmado, como eu disse, pro dia 30. E esses dois novos 1906. Precisamos de mais informações sobre o seu lançamento. E a marca Aurélio, não sei se é assim que fala, desfilou no Paris Fashion Week um novo New Balance muito interessante. Muito bonito. Foi a primeira vez que foi visto esse modelo. Bem legal. Ainda não tem a menor informação sobre o seu lançamento. Mas, se seguir a mesma tendência de... Quando as peças são lançadas, né? No desfile. Normalmente, demora de seis meses a um ano para as peças de desfile serem lançadas. Então, se esse New Balance acompanhar a coleção, a gente ainda vai demorar um tempo para ver ele sendo lançado. E para finalizar as notícias de Paris Fashion Week, a Crocs anunciou ou deu um spoiler de uma colaboração com a Miss Chief, que fez a Red Boots, né? E agora estão fazendo a própria Boots deles, né? A Yellow Boots, ali com alguns detalhes de Crocs. Eu achei interessante. Eu achei uma estratégia boa anunciar essa colaboração dentro do Paris Fashion Week, né? Talvez o Fashion Week mais famoso de todos. Então, foi bem interessante essa estratégia. E eu confesso para vocês que eu achei interessante essa Yellow Boots. O que vocês acharam? Vocês usariam? Ou é demais para vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. E agora, falando de Brasil, a New Balance lançou nova CW do 550, né? Desse pack, o Ramp, né? CW mais creme e a toda preta. As duas sensacionais. E uma nova CW do 580 também foi lançada. Essa preta que está muito, muito, muito style. Inclusive, eu quero muito um 580. Acho que a silhueta da New Balance, sim, que eu mais estou querendo, junto com o V6. Bem style essa CW. Mas, infelizmente, meu tamanho no site não tem mais. Vou ficar atento aí aos próximos lançamentos para ver se eu consigo pegar um. Dia 30, a Nike vai lançar mais uma colaboração com a Stussy. lançando um moletom azul, uma crew neck, uma calça também no mesmo tom. E um Nike Vandal, um azul um pouquinho mais escuro. Então, essa coleção toda azul. Naquele mesmo formato, né? De moletom e calça que a gente já viu sendo lançado, que eram todas cinzas. Agora, na versão azul. Para quem tiver interesse em garantir alguma das peças, pelo menos eu, eu tive da primeira vez que saiu a calça cinza. E a modelagem era gigantesca. Gigantesca, para vocês terem ideia, eu tenho 1,90m, peso 110kg e a calça M me servia naquele primeiro drop. Eu não sei como que foram esses últimos. Quem conseguiu pegar, se puder, deixa aí nos comentários para ajudar a galera. Se mantiver a mesma forma, pode descer dois tamanhos. Acho que a grande maioria vai acabar usando P ou PP, porque era muito, muito, muito grande a forma das roupas. Como eu disse, eu não sei como que está agora, né? Nesses últimos drops, mas pelo menos lá no primeiro drop, estava gigantesca. A forma, e para quem quiser tentar garantir, dia 30 vai estar disponível no site da Nike. O link está aqui na descrição. Para o dia 1, teremos mais uma CW do Adidas Campus Colaboração com a Bape. Dessa vez, num tonzinho de marrom. Está bem interessante. E, para lembrar, caso você queira tentar alguma dessas parcerias, alguma dessas collabs da Bape, da Bape não, da Adidas. Os lançamentos mais exclusivos da Adidas, todos eles estão sendo feitos agora pelo Adidas Confirmid. Então, você precisa baixar o aplicativo para se inscrever para o sorteio destes modelos. Como essa colaboração, por exemplo, vai sair exclusivamente lá no app da Adidas. Não tem mais esse tipo de lançamento no site da marca. E para o dia 3, uma nova CW do Admatic. Adidas Admatic. Acho que eu, particularmente, acho essa silhueta sensacional. E agora a gente vai ter essa CW rosinha, bem verão. Tudo bem que a gente está entrando no inverno, mas o nosso inverno não é tão rigoroso assim. Então, ele encaixa bastante ainda para o nosso uso do dia a dia. Baita tênis, baita CW. E eu, particularmente, gosto muito do modelo. E gosto muito de tênis rosa. Então, esse eu confesso que mexeu bastante comigo. E esses foram os rumores e lançamentos da semana. Comenta aí qual que você mais gostou, qual que você mais está ansioso. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.